Olá, concurseiro, você que já acompanha o canal do Concurseiro Estatístico, nós estamos aqui no Estatístico Concurseiro, o outro lado do canal do Concurseiro Estatístico. Eu vou falar hoje aqui sobre a primeira aula de amostragem que eu postei lá no canal. Resolvemos lá uma questão do concurso da Anatel, um concurso que particularmente eu considerei bastante difícil, concurso realizado pelo CESP, que costuma pedir bastante conteúdo naquelas simples questões de certo ou errado. Você percebe que tem muito conteúdo implícito naquelas afirmativas que você tem que classificar como certo ou errado. Então, aqui nós tínhamos lá o enunciado da questão, que falava de uma lista de 10.875 denúncias enviadas para um analista. E esse analista ia fazer uma amostragem. E cada denúncia, então, para cada denúncia dessa população de 10.875 denúncias, foi gerado aqui um número uniforme entre 0 e 1. Esse é um quesito importante do enunciado, porque a cada denúncia roda-se o número aleatório, roda-se o número aleatório. Então, isso garante a independência e que a distribuição é identicamente distribuída, no caso, uma uniforme. E aí, então, essa lista é classificada em ordem crescente, segundo o número aleatório gerado, e escolhe-se aí as denúncias cujo número aleatório gerado foi inferior a um centésimo. E essas denúncias vão ser classificadas como procedentes ou não. E aí, com base nessa situação hipotética, temos aqui quatro itens que a CESP cobrou, que falam desse delineamento, né? Primeiro, ele afirma que tem a mesma seleção, nós veremos que sim, esse item está correto. No item 55, ele diz que a estimativa não viesada para a variância do total estimado de denúncias procedentes é igual a 840. Então, veja aqui que o concurseiro devia saber o estimador do total populacional e também o estimador da variância do total populacional. No item 56, ele fala que o tamanho amostral é fixo, nós veremos que não. E se dessa amostra observada 85 denúncias fossem pertinentes, então, o total estimado não viesado de denúncias procedentes seria igual a 8500. Bem, pessoal, o meu objetivo aqui com essa questão da Anatel foi mostrar exatamente isso, o quanto de conteúdo que está por trás de cada um desses itens aparentemente simples. Aliás, eles são simples quando o concurseiro estiver bem com traquejo aí, bem preparado, né? Para encarar uma CESP. Eu acredito que esses itens aqui, eles são resolvidos em até 5 minutos da prova. Tirando aí, considerando o tempo que o concurseiro vai fazer conta, né? Enfim, mas, por exemplo, o tamanho amostral, você conhecendo o tipo de amostragem, rapidamente você sabe que ele não é fixo, que ele é uma variável aleatória. Então, eu vou comentar isso aqui nesses itens adiante. O objetivo, quando eu escolhi essas questões para colocar no canal, foi exatamente mostrar a amostragem de Bernoulli. É uma coisa que os cursos de graduação não exploram. Eles não exploram. Normalmente, a amostragem é no quinto, sexto período, e aí você já está assim, já passou por cálculo, já passou por inferência, matérias bem pesadas, e você está querendo mais praticidade, né? Então, normalmente, os professores já vão para a amostragem aleatória simples, mostram, usam o software, o R, o SAIS, para já colocar o aluno na prática, né? Então, esses conceitos iniciais são pouco explorados, ou não são dados à devida importância. Mas, enfim, então, a amostragem de Bernoulli tem essa característica de que cada elemento tem probabilidade de inclusão igual. Se você considerar cada elemento I, eu estou chamando o U aqui da população, cada elemento I possui a mesma probabilidade de inclusão. Isso se dá pelo próprio mecanismo da amostragem. Como eu disse, o tamanho da amostra é uma variável aleatória. Ou seja, se você escolhe lá números entre 0 e 1, e escolhe os elementos que foram associados aos números menores que 1 centésimo, você não garante um número aleatório fixo. Ao selecionar, ao gerar esses números aleatórios e associar a cada elemento da amostra, não fica garantido um tamanho amostral definido, né? Esse número é variável, é uma variável aleatória. E aí eu mostrei nessa aula o estimador não viesado para qualquer tipo de amostragem, quer dizer, para uma amostragem do tipo de Bernoulli, é, e para qualquer tipo de amostragem, né? Mas nós veremos que como a amostragem de Bernoulli tem uma probabilidade igual, aqui, o PI, ele fica constante. E, finalmente, nessa aula eu obtive, eu mostrei lá como a gente obtém um estimador para a variância do estimador total populacional, que eu estou chamando de Y chapéu. Bem, eu procurei passo a passo aqui, né? Mostrando aqui uma população U com um tamanho amostral definido. Existem técnicas de amostragem para populações que não têm o tamanho definido, né? O que é mais plausível na realidade, né? Porque nós não sabemos, muitas vezes nós não temos esse tamanho amostral, aliás, o tamanho populacional definido. E quando nós dizemos que a população é finita, a informação implícita é que você tem um cadastro desses N elementos populacionais, né? Nós costumamos brincar, né? Porque o próprio senso do IBGE é uma amostragem, né? É uma amostragem e, enfim, conhecer o tamanho populacional do Brasil, por exemplo, não é uma tarefa determinística, né? É aleatório também, cada dia está nascendo gente, está morrendo gente, mas pode ser estimado. E quando a gente toma uma amostra aleatória de tamanho N, nós temos aqui um conjunto reduzido da população, né? Eu procurei destacar isso nesses primeiros slides e dizer que a cada elemento da população nós temos que ter uma probabilidade de inclusão na amostra. Então, o grande segredo da sampling survey, né? O survey sampling é você poder associar uma probabilidade de inclusão a cada elemento, porque o que está implícito aí, quando você tem probabilidades a cada elemento populacional, é que toda aquela teoria de probabilidades, aquela teoria de inferência, também será aplicada no caso da amostragem. E isso é comumente provado em um curso de amostragem bem estruturado. Ou seja, vai valer as propriedades dos estimadores e, principalmente, algo muito importante, vai valer o teorema central do limite, né? Enfim, nós poderemos, então, calcular erros padrão ou intervalos de confiança para a nossa estimativa. Então, aqui está destacado que cada elemento possui uma probabilidade de inclusão. E um aspecto muito importante é dizer que cada elemento, né? Para provar, para mostrar, né? O estimador do total e o estimador da variança, nós recorremos à questão de uma função indicadora. A função indicadora, ela apenas diz se o elemento está presente ou não na amostra. e ela, obviamente, tem uma esperança e tem uma probabilidade associada, né? Nesse caso, é uma distribuição de Bernoulli, cujo valor esperado e a variança são conhecidos, né? De forma geral, nós temos essa notação aqui para essa questão. Se você tiver probabilidade de inclusão diferente, obviamente, nós temos que refletir isso aqui também no índice aqui da probabilidade. Aqui faltou o índice I, mas eu acho que não prejudica o entendimento. E temos também a probabilidade de segunda ordem, que é a probabilidade de dois elementos estarem presentes na amostra. Isso é muito importante também, porque, na verdade, esses elementos vão covariar. Em geral, nós não temos uma independência. Esses elementos terão uma covariância diferente de zero. Aqui eu procurei mostrar a probabilidade, a distribuição de probabilidade desse produto, ΔI vezes ΔJ, para facilitar no cálculo da covariância. e uma coisa que eu omiti lá na aula foi a fórmula do valor esperado, mas isso é facilmente compreensível a partir de que três elementos aqui serão nulos. Então, considerando que nós pegamos o valor e multiplicando pela probabilidade, se esse elemento aqui é nulo, não fica prejudicado que essa esperança vai ser dada por πI vezes πJ. E se πI e πJ forem iguais, ou seja, todo elemento tem probabilidade de inclusão igual, essa esperança vai dar o quadrado de π, considerando aí que a probabilidade de inclusão é π. Então, nós obtivemos aí na aula a covariância que foi nula. É importante dizer que isso aqui só ocorre por conta da maneira como a amostragem é realizada, a amostragem de Bernoulli. Bom, na aula eu procurei mostrar a independência desses elementos, desses números gerados entre 0 e 1 e associado aos elementos populacionais, por isso variam aqui de 1 até N, e mostrando aí que a probabilidade de inclusão é igual a 0,01. Bom, eu acredito que ficou bem claro, a cada rodada você gera um número aleatório, então, no final você ordena eles de acordo com o número aleatório obtido, isso computacionalmente é bem fácil, recentemente eu fiz uma aula de simulação de Monte Carlo, onde a gente pôde observar a convergência e, enfim, o poder computacional hoje para o estatístico é algo bem relevante, então, conseguimos simular várias situações, então, você gerar 10.800 números aleatórios no computador é muito tranquilo. Aqui eu destaquei, a amostragem de Bernoulli, se o concurseiro chegar sabendo só isso aqui, a amostragem de Bernoulli, muito rapidamente ele resolve essa questão, né, e aí, aqui eu já fui procurando mostrar, né, provar, ou melhor, obter mesmo, desenvolver, quem é o estimador não viciado para o total populacional, o total populacional eu chamei de Y, Y minúsculo mesmo, notação e estatística é algo muito complicado, né, cada livro adota uma coisa, enfim, é muito ruim estudar estatística por conta da notação, eu prefiro entender os conceitos e, independente da notação do livro, enfim, é possível entender o enunciado, o que está se pedindo, eu procuro não, eu não me preocupo muito com notação, eu procuro entender o conceito e o que está por trás, né, então, o total da população, você soma todos os elementos obtidos na população, né, e o total populacional, você soma todos os elementos da amostra, independe da notação, e aqui eu explorei uma ideia muito intuitiva, né, se você quer o total populacional, né, você soma todos os elementos, nada mais plausível do que você somar todos os elementos da amostra, né, mas é claro que esse estimador aqui vai ser viciado porque você só obtém o valor esperado dele, ele só é o total populacional quando você tem toda a população, né, e dado que você quer uma inferência para um, a partir de uma amostra, né, claramente fica entendido que esse estimador aqui, ele vai ser, ele será, é um estimador viciado, né, enviesado, né, ele tem um viés, e, e aí a ideia legal da amostragem é o que, olha só, eu tenho um, uma amostra, e eu quero expandir essa amostra, né, para a minha população, então, eu vou usar aqui uma combinação linear, vou dar um peso, um peso para cada unidade amostral, né, e com isso eu quero obter um estimador não viciado para o total populacional, e aí entra a importância da variável indicadora, né, porque na amostragem Bernoulli a gente viu que a covariança é nula, né, então, isso será uma propriedade que vai ajudar no estimador da variância, mas, primeiramente, eu mostrei aqui, né, que o estimador não viciado, a esperança do estimador é igual ao parâmetro que você quer, e o nosso parâmetro aqui é o total populacional, e eu particularmente eu até gosto dessa notação aqui, porque quando você está na população você está no conjunto U, fica bem claro isso aqui, quando você está na amostra você está no conjunto S, então, acho que fica bem tranquilo distinguir essa notação aqui, né, então, a esperança desse estimador por força do conceito, né, de estimador não viciado, deve ser igual ao parâmetro total, isso só vai acontecer quando esse peso aqui, né, esse peso vezes a probabilidade de inclusão decorrente aqui das propriedades de esperança, quando eu estou calculando a esperança dessa expressão aqui, na verdade, eu estou usando a propriedade aqui, que eu gosto de chamar de linearidade do operador esperança, a esperança da soma vai ser a soma das esperanças, né, simplificando bem o conceito aqui, então, nós teremos aqui o peso vezes a unidade amostral vezes a probabilidade de inclusão que é a esperança daquela variável indicadora, que é a variável de Bernoulli, e assim fica claro que, olha só, eu estou somando isso, esse, essa expressão aqui, né, isso tem que ser igual a esse total populacional, então, isso ocorrerá se eu expandir esse peso vezes a probabilidade igual a 1, já que aqui nós temos um coeficiente 1, e com isso a gente chega à conclusão de que esse peso que aparece aqui na amostra tem que ser o inverso da probabilidade de inclusão. Eu acho isso um conceito muito legal, e na literatura esse estimador para o total ele é chamado de expansão, estimador expansão, por quê? Porque exatamente ele expande a amostra para a população, então, substituindo aqui o valor do peso, nós temos aqui, então, obtivemos o estimador não viciado para o total populacional. E agora entra a importante da covariância que eu falei lá nas variáveis indicadoras, porque se as probabilidades são iguais, a variância de cada Δi será dada por π vezes 1 menos π, e isso vai me ajudar aqui no cálculo da variância desse somatório. Novamente, uma propriedade da linearidade para a variância, a variância nada mais é do que uma esperança de desvios quadráticos, então, a soma, a variância da soma nem sempre é a soma das variâncias, exatamente porque entra aqui essa fórmula da soma de variáveis aleatórias, entra a covariância entre os termos, isso nasce exatamente lá da definição de covariância, que é a esperança do produto cruzado entre xi menos a média e xj menos a média, então, desenvolvendo essa expressão, ela fica uma coisa desse tipo. E no caso da amostragem de Bernoulli, que há independência, nós ficamos que a variância do somatório é igual ao somatório da variância, então, por isso, nós obtemos aqui um estimador para a variância do total, que é igual a essa expressão aqui, substituindo, desenvolvendo aqui, a variância daqui, nós sabemos que é 1 menos pi, aliás, pi, 1 menos pi, então, desenvolvendo isso aqui, substituindo, e tirando para fora do somatório, também conhecido como integral, nós teremos aqui essa propriedade, quer dizer, esse estimador, e esse estimador, ele vai ser um estimador não enviesado. Bem, então, aqui eu tentei fazer um resumo da questão, a questão, o vídeo era bem grande, então, até eu mesmo me perdi durante a apresentação da aula, mas, enfim, cada elemento tem probabilidade de inclusão igual, a 1 centésimo no caso. A gente viu, então, que o tamanho da amostra é uma variável aleatória, isso eu vou explorar, pretendo explorar em mais alguns vídeos, em mais algumas questões. obtivemos, então, o estimador da variância, que ele é, então, a expansão da amostra para toda a população, aliás, só retomando aqui, a variância do estimador expansão, isso que eu estava querendo dizer. é o estimador não viciado para o total populacional, no caso lá, que nós obtivemos uma amostra em que tivemos 85 processos, denúncias, procedentes, esse valor aqui deu 8.500, no vídeo original, isso aqui ficou 850, foi um erro de digitação, e eu corrigi depois lá, colocando uma anotação no vídeo, e o estimador da variância, quer dizer, a estimativa da variância, ele depende do que você obteve lá na amostra, então, o enunciado deu um valor para a variância, mas, na verdade, não é nem possível você obter um valor dado que você não tem a realização de uma amostra, sem o enunciado dizer que você tem a realização de uma amostra, curiosamente, ele disse isso na questão 57, ele obteve 85 processos procedentes numa amostra, uma dica aqui nas questões da CESP, é você ler primeiro todos os enunciados, porque muitas vezes não será interessante você resolver as questões na ordem, porque uma outra questão você precisará de um item de uma outra questão, é meio curioso isso, embaraçar as questões dessa maneira, porque parece que fica como uma pegadinha, a gente está acostumado com as questões bem sequenciais, mas enfim, faz parte da regra do jogo, todo concurso é assim, o CESP, o CESP, a CESP, eu sempre confundo isso, nem que eu confundo, é difícil de falar, porque o CESP é o centro de promoção, eu acho que é isso, e às vezes você quer dizer a banca, então a CESP ou a SEBRASP, enfim, mas eu acho curioso isso, e acho bem difícil na hora da prova o concurseiro concatenar essas coisas da questão, então é importante fazer bastante exercício, ter um conteúdo muito bom, pré-prova, enfim, é um tipo de prova, essas provas do CESP, que não é apenas aplicação de conta, como a gente está acostumado a ver em outros concursos, em outras bancas, em que você chega lá, calcula uma desigualdade de Chebichev, calcula uma variança, uma covariância, enfim, um intervalo de confiança, veja que cada item aqui carrega em si muito conteúdo estatístico, e eu acho que é por isso que a CESP é uma excelente banca, para resumir a história. Bom, então aqui nesse último item, a gente obteve uma estimativa para o total, esse item está correto, e veja que se nós substituíssemos esse valor substituíssemos, esse valor da 56, aqui na questão, aliás, da 57, na questão 56, a estimativa que nós obteríamos para a variança seria é 841.500, ficou 841 no vídeo original, também, se eu não me engano, ficou 8.415, alguma coisa assim, faltou, teve um erro de digitação, é um valor bem alto, mas temos que ter em mente aqui o erro padrão, né, se tirar a raiz quadrada disso aqui, talvez seja algo bem, bem mais plausível, mas uma das características desse estimador é que ele realmente, ele expande bastante, né, essa estimativa, então, com essa aula, de amostragem, eu procurei mostrar isso, que há muito conteúdo nessas questões da CESP, e não é trivial estudar, se preparar para a CESP, aqui eu procurei falar de um pacote de provas da CESP, né, provas que eu fui resolvendo ao longo dos anos, pela demanda de alguns candidatos, hoje eu tenho seis provas resolvidas, eu faço isso mais como para usar a estatística, né, porque na verdade eu trabalho muito com pouca estatística no dia a dia, mas eu acho legal esse conteúdo teórico, assim, então, por isso eu estou aqui talvez dividindo com vocês, e é claro que para valorizar o trabalho eu ofereço também aí para o candidato, se ele quiser ver mais questões, né, resolvidas detalhadamente, eu acho até que eu detalho demais, talvez possa ter um feedback nesse sentido, porque fica coisa bem passo a passo, né, porque às vezes o pessoal tem, até eu também, né, tenho bastante dificuldade em cálculo, resolver uma integral, enfim, então eu gosto de mostrar o passo a passo para que não fique nenhuma dúvida, e procuro sempre colocar o conteúdo teórico que está associado àquela questão que está sendo cobrada no concurso, né, então se você quiser estudar pelo meu material, eu acredito que ele pode servir de referência para vários concursos, e eu costumo dizer para os meus clientes que quem está estudando para a CESP está ganhando de brinde todas as demais bancas, porque realmente é uma banca muito boa, que exige muito conhecimento do candidato. Então é isso, pessoal, eu acredito que esse vídeo pode ajudar os concurseiros a tomar um rumo, a ver, né, realmente como que tem que estudar, se você tem gostado desse trabalho, você pode curtir a página no Facebook do Concurseiro Estatístico, você pode pode acompanhar o Concurseiro Estatístico aí nas redes sociais, né, para acompanhar cada novidade no canal, ver os materiais que estão disponíveis, né, enfim, e eu faço isso, eu não tenho um compromisso aqui de, é, de, eu vou fazendo isso meio que como um hobby, né, eu não quero, eu não quero deixar aqui o compromisso de estar sempre colocando questão ou de estar sempre, é, eu vou fazendo aqui nas horas vagas, né, então, mas se você tiver algum, alguma dúvida, quiser algum conteúdo, você pode, se você não quiser comentar aqui diretamente, pode mandar um e-mail para mim, que, sem dúvida, eu vou procurar atender, né. Pessoal, é, um grande abraço para vocês, eu tentei mostrar aqui um pouco desse trabalho do Concurseiro Estatístico e eu espero que vocês gostem aí e se gostarem dê um feedback aí que com certeza vai me motivar para continuar aqui, é, entregando conteúdo para vocês, tá, um grande abraço aí para vocês e até a próxima aula.